Algo Nacional Em quinto lugar, Sepo Quarto A gente comentou um pouco sobre o Sepo Quarto Merece, porque eles fizeram várias collabs de músicas da carreira do Sepultura Até umas outras versões, lotado de convidados do mundo inteiro Um negócio que foi captação caseira Teve uma produção que ficou legal Eu sei que teve gente que nem ligou para esse lançamento Mas eu achei muito legal Se não me engano, eu que fiz a resenha desse álbum Participei do Sepo Quarto, tá falando E assim, as músicas ficaram legais E cada um na sua casa E assim, foi uma sessão de collabs Que deu tanto resultado Que saiu em disco E o disco tá na lista dos melhores do ano Isso é Sepultura, né? Concordo Eu, assim, teve gente que me batava dentro que não ligou Eu, na verdade, assistia aos vídeos Assistia aos collabs e torcia para isso sair em CD Como fã e colecionador Eu gostaria de ter esse produto físico na mão Felizmente a banda lançou Legal, acho o disco muito bom Apesar do lance da produção caseira O que você nitidamente percebe Quando você ouve o CD Porque falta um ganho ali Mas, enfim, as collabs são sensacionais Eu, particularmente, não voto em disco ao vivo Ou disco de couve Ou seja, eu votaria em discos autorais Realmente, de músicas inéditas No caso do Sepultura é um álbum autoral Mas não tem nada inédito ali Mas é merecido Pelo trabalho que eles fizeram Pô, beleza, ficar entre os cinco Eu não votaria por causa disso É uma questão de critério Critério meu Mas ainda bem que eles lançaram física Ainda bem que tá na minha coleção Pra mim, isso é o que vale Baita lembrança da pandemia Ficou bem registrado E eu acho que também colocou a bandeira deles Num momento da história Em cima de toda essa frustração De não ter rolado a tour do quadra Que a gente falou um pouco mais cedo Lembrando que o Quarta É porque as lives do Sepultura Eram as quartas-feiras Depois mudou de dia Mas manteve o nome Sepulquarta Os gringos nem devem saber O que que é Quarta Sepulquarta Pra eles, sei lá o que que é Eles devem achar que é uma palavra Em português Daquilo na sala lá fora Como Sepulwagnes Day Bem isso Bom, quarto lugar aqui Um disco que vocês elogiaram muito aqui Muito legal de ver É o Resonance do Filipe Andreoli É isso que a gente falou É o Assim, nossa Esse disco aí merece mesmo Não é uma categoria Fácil De ter tantos ouvintes no Brasil Infelizmente Porque o Brasil tem muita obra legal De música instrumental Que geralmente ficam pensando Que é só pra Dar workshop depois Mas tem muito guitarrista Muito músico Baixista Batera Que lança algo instrumental No Brasil E nem sempre é Esse talento Essa força é levada em conta Eu adoro música instrumental também E lógico que o Filipe Numa votação de metal Com tantos convidados Mega Assim, nossa É um convidado estrelado Que ele teve no álbum solo dele E ia estar na votação da Hold Crew Assim, uma música em geral De prêmio de música instrumental Não pode ser que não entre De música instrumental no Brasil É visto de outra forma, né Mas aqui merecido É, eu Eu vou falar que assim Eu concordo com Batalha Eu adoro música instrumental Adorei o Resonance Acho que as pessoas Quem não ouviu ainda Por favor, escute Porque realmente é um baita disco Um disco de músicos Não só pra músicos Óbvio que quem é músico Vai querer ouvir virtuosos, etc Mas é um disco musical pra caramba De composição Mas mesmo assim eu fiquei surpreso Apesar de ser o baixista do Angra Eu não esperava um disco instrumental Com pitadas de prog Pitadas de fusion Tá entre os cinco primeiros Por exemplo O Resonance entrou E o perpetuquejo da Nervosa Não ficou entre os cinco Isso pra mim foi uma surpresa Agradável surpresa Diga-se passagem De repente eu não sei Se isso mostra uma mudança De mentalidade no público Não sei Não vou ficar aqui Falosofando a respeito Mas o disco é extremamente merecido Ele tá entre os cinco Que é um belíssimo trabalho Muito bem Número 3 Aqui eu Como disse o Daniel E eu concordo com você Eu acho um pouco estranho Quando a gente ver um disco ao vivo Entrando Mas A opinião popular É soberana Então temos aqui o Omni Live Do Angra Como o terceiro melhor disco De 2021 Na opinião dos leitores Se eu fosse por mim Eu nem lembraria que esse disco saiu Não estaria na minha lista Se fosse 50 álbuns Acho estranho Mas não Porque é o Angra Então botou lá Assinatura Angra Vai entrar na lista Já vai por Osmose Entrou Angra Já entrou Não falei isso daí Por causa de qualidade musical Nada Ainda mais eu Falar coisa do Angra Então assim É porque não estaria O Omni Live Tá legal O disco ao vivo Mas é o Angra Exatamente Não é demérito Estar falando isso Mas eu acho que muita gente Vai levando Vai votando Porque é exatamente isso É o Angra Sabe Votou no lançamento Do Angra no ano E foi o Omni Live Na verdade Ele saiu tanto em CD Quanto em DVD Por pressão dos fãs Porque foi aquele show gravado Que acabou não dando certo Teve um monte de problemas A banda lançou uns vídeos No YouTube Aí lançou depois o DVD E o CD Enfim Mas eu nunca votaria Eu nunca votaria realmente No disco Porque eu acho injusto Botar um disco ao vivo Preterir uma obra autoral De alguém que compôs Lançou Etc Alguma coisa nova Para um álbum Que é ao vivo Eu acho completamente Se você tem uma categoria A parte Discos ao vivo Beleza Isso que eu gostaria Que tivesse Beleza É que a gente não pode Criar uma categoria Até pode Álbum ao vivo Sairiam vários De outras categorias Porque de álbum ao vivo De álbuns mesmo Categoria álbum ao vivo Pronto Não teve Teve dois Mas não é só aqueles dois Mas é Que eu acho Que eu concordo com você Eu preferia Que tivesse entrado Um álbum de música Composta Para sair naquele ano Música Inédita Exatamente isso Ninguém aqui está falando Mal do Angra Por causa disso Por favor É só a questão Realmente de que Eu particularmente Não acho justo Mas enfim Inegável qualidade Do trabalho Que seja Enfim Eu gosto pra caramba De Angra Mas eu Se eu fizesse Até uma lista De 30 discos nacionais Acho que o Surpresa aqui A gente falou Bastante sobre a Fernanda Eu gosto Do sol Da Kripta Que estreia Então E aí mostra Aquilo que eu falei Segundo lugar É Um disco De metal extremo Porque o Kripta Por exemplo Eu preferi O álbum Da Nervosa Por causa Porque ele é mais voltado Para o trash metal O Kripta É death thrash Não é nem thrash Ele é mais brutal ainda É muito mais Para blast beat Vocal de death metal Tudo Mas eu adoro Quando sai A parte mais extrema Entre os melhores Porque aí se destaca Um pouco daquilo De só power metal Sei lá Não sei se dá Para entender Tá Tá Eu não fiz o top 5 Mas foi o sexto Tá Só que a galera Quase Quase entrou na lista Bom Digamos que ele seria O quarto Tirando os Logísticos ao vivo Então Então Exatamente Exato Eu acho que Para a gente Então fazer uma Justiça Se a gente Pudesse Desconsiderar Não por falta De respeito A sepultura E Angra Mas na lógica Que a gente Construiu aqui Descartar A sepultura E o Angra A gente teria O Nervosa Com o Perpétuo Chaos Entrando E teria O Fire Wing Com o Resurrection Completando o top 5 Exatamente Autorais Vamos Vamos E aí Eu sou da turma Do Batalha Eu também gostei mais Do Perpétuo Chaos Da Nervosa Mas é uma questão Realmente de preferência Você não dá Não existe Ah eu prefiro esse Então esse é melhor Para você Mas não pode ser melhor Para os outros Enfim Mas o Echoes of the Soul Realmente foi um disco Que conforme eu fui ouvindo Eu fui gostando mais Até porque de repente Eu criei uma expectativa Muito grande Para ele Eu prefiro Trash Do que Death Metal Tem isso também É uma questão de preferência Mas quanto mais eu ouço Mais eu gosto do disco E mais eu pego detalhes Mas é absolutamente justo E você vê que Da mesma maneira Que a Fernanda Lira Entrou como baixista Como vocalista A Kripta entrou no pódio Porque é o resultado Do trabalho dela De muito tempo É merecido Não dá para falar Que é injusto A Kripta estar ali Em segundo lugar Não é injusto Nem um pouco Não E o Kripta Assim como um todo A banda A Fernanda Está muito bem acompanhada E no topo da lista Acho que Nenhuma surpresa Porque eles Gabaritaram aí Praticamente Todas as categorias O Vera Cruz Eleito o álbum Do ano nacional Pelos nossos Leitores Isso Nesse caso Já era esperado Porque entrou em tudo Tinha que entrar No melhor álbum Também O Vera Cruz Por isso que eu tinha falado Que é surpresa Entrar uma banda Mais extremo De metal extremo Em segundo lugar Porque a gente sabe Que brasileiro Também adora O power metal E o Edu Falaski Tudo Então não é surpresa Então não é surpresa O Vera Cruz Que teve todo um conceito Tem o nome Edu Falaski Tem a assinatura dele Tem um disco Assim completo Para quem gosta Do Edu Falaski Gosta de uma coisa Assim conceitual Foi um trabalho Que deu Um trabalho Que deu trabalho Cara E para quem gosta Do estilo Ele é realmente Um prato cheio Sabe Muito bem produzido Muito bem tocado Muito bem composto Tem uma música Que eu particularmente Adoro Que é Lando of a Roy Que acabou virando Até o primeiro videoclipe Do álbum Mas Como eu falei Não é o tipo de música Que eu Que eu vou Vou pegar uma coisa Vou escutar O Vera Cruz Nada contra Mas realmente O disco é muito bem feito Pela proposta Que ele queria apresentar As pessoas até brincam Que é É o Temple of Shadows Do Edu Falaski Solo E realmente Há muitas semelhanças Isso é inegável Do conceito A musicalidade O disco tem muita semelhança Com o Temple of Shadows E tem o Então é o Temple of Shadows Misturado com Holy Land É Pois é De conceito Exatamente Você pega O Temple of Shadows Tinha o Milton Nascimento Agora tem o Barra Malho Enfim O outro tinha o Kai Hans Aí ele pegou O Max Cavaleira Para agora Tinha o Hans Kirst Também no Temple of Shadows Ou seja Todo o conceito Ali musical E lírico Foi bem Bem parelho Merecido realmente Até Tudo Mas É um disco Que honestamente Não me acrescentou Nada Eu escutei Acho um disco bem legal Bem feito Mas honestamente Eu não sei nem dizer Se um dia Eu vou escutar ele novamente Mas Mais uma vez É uma questão de preferência E vocês Votaram em quem Contem aí Os seus álbuns Nacionais do ano Batalha O Nacional Tem alguns Que até entraram Mais para trás Eu posso me lembrar Do Spectra Overload Que é Eu brinco Que é o disco Do BJ Que a gente Estava esperando Do Léo Que estava esperando Quando eles Soltaram o Tempest O Spectra Para mim É o que eu esperava Do Tempest Então eu estou citando Porque é uma banda nova Outra banda nova legal De Hard Rock Night Stinger Também que estreou Eu achei legal Tem o Electric Dipsy Também Hard Rock De Minas Gerais Aí falando de Minas Gerais A gente teve o Eminence Novo álbum também Eu destaquei E tem um solo Repleto de convidados Que eu adorei Que é o do Val Santos É o primeiro volume Dos álbuns Solos Que ele vai lançar Recentemente Até saiu um videoclipe Da música Fire Então o Val Santos Que já foi Baterista E guitarrista Do Viper Lançou esse álbum Solo Ele já Merecia esse destaque Pela produção E por composição Ele é da turma Do Viper Mesmo Desde pequeno E o disco É legal pra caramba Nossa Meu É o que ele gosta Transformado Em CD Assim Tem metal Tudo Estou falando mais dele Porque ele é mais Da minha época Então Esses daí Alguns dos que eu destaquei Teve também outro EP Do The Troops of Doom Que eu adorei Que também Assistiu ano passado Ao vivo Pela primeira vez Um show que a banda Foi um show de estreia Então foi bem legal Consegui assistir O Night Stinger Também Foi um show de estreia Da banda Então é interessante Você ver Essas bandas Formadas Na pandemia Que a gente Assiste Pela primeira vez Antigamente A gente via Mil vezes A banda E depois Ela gravava Exatamente Eu vou até Eu não ouvi O Val Santos Ainda Mas depois do que você Falou a batalha Eu vou pegar E vou escutar O Val Santos Que eu não escutei ainda Fiquei agora Bem curioso Para ouvir Bom Eu lembro aqui Dos meus cinco Diz nacionais Que eu enviei Para a Rude Crew Assim Mas no geral Na quinta posição Eu faria Uma leve alteração Até porque A Rude Crew Está falando De uma revista De metal Então eu acabei Não colocando O quinto colocado Que eu gostaria De ter colocado Deveria ter colocado Enfim Seja lá o que for Na verdade Eu mandei Para a revista O Electric Gypsy Que é um belíssimo disco É uma belíssima banda De hard rock de Minas Mas no geral Como música Eu teria colocado Kings of Groove Do higher ground Higher ground Não tem a ver Com o estilo Da Rude Crew Exatamente Porque ele é Outro tipo de música Mas também É um dos destaques Sim E assim Uma coisa Que eu esqueci De falar Eu fiquei falando Tanto de metal extremo O primeiro lugar Para mim De metal extremo Do ano passado É o Carpathos Que é de black metal Esse aí Já era bom Mandou muito bem Se você gosta De soul É que nem Eu e o Batalha Você gosta de soul Funk Groove Anos 70 Escute Kings of Groove Do higher ground Que o disco É banda paulista Cara Que disco Fabuloso Bom Aí vem a parte Realmente metal Ou em relação Ao disco Relacionado ao metal Que é o The Visiting Do Dark Text Que metal extremo Também Belíssimo disco Aí eu botei em terceiro O Perpetual Caves Da Nervosa Em segunda Vem o E o Mundo de Car Do Braia Que apesar de não ser Um disco de metal É o Bruno Maia Do Tuata de Dunham Estar ali no mesmo mundo Então acabou entrando E pra mim O primeiro lugar Absoluto Melhor disco nacional De 2021 E pra mim Um dos melhores Para mim Já nasceu o clássico E realmente Em termos de qualidade Clássico É o Pandemia Da Dorsal Atlântica Que pra mim Tá no rol Dos maiores Discos de metal Nacional da história Então isso aí Seriam os meus cinco Tchau 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 Tchau